Olá combatentes, cheguei, estou aqui no Mortal Kombat e agora vou pra Fatal, porque cheguei no chefe 180 aqui, muito difícil, chefe 180 da Fatal, vou jogar com aquele time mesmo, que já está montado, não tem como drenar poder, vou tentar imobilizar, não sei se vai ser possível imobilizar eles, eles estão bem equipados, se eu morrer pra eles, são MK11, vão se curar por causa do Shang Tsung, Liu Kang aqui, vai ser o mais difícil derrotar, e eles estão com esse equipamento dele, muito difícil, tem alguma dificuldade aqui nessa luta aqui, equipamento acessório no X, vamos lá, deixe seu like, estou com talentos de ataque, equipamentos da torre, fusão 5, fusão 4, deixe seu like, começando aqui, tem um modificador, tem um modificador, que vai ser chato, começou, vamos ver quantas tentativas eu vencerei essa luta, vou tentar em uma, mas no máximo duas, se eu não ficar imobilizado eu ganho, ele se esquivou, por causa do desequipamento dele, agora é a esquiva, a única forma de evitar a esquiva aqui, não pegou maldição, ou pegou? A única forma de evitar essa esquiva seria Liu Kang MK11, vamos trocar aqui pro Raiden, não pegou maldição, ainda bem, consegui aplicar um especial 2 agora, ele fugiu, cara, muito chato, não dá pra aplicar especial 2 nesse Raiden, troca, troca, troca rápido, isso, consegui aplicar um especial 2, dano altíssimo agora, nos 3, o bom do Raiden e do Liu Kang é que eles aplicam isso, especial nos 3, Scorpion entrou pra salvar, porque... Eu coloquei ele só pra isso mesmo, pra salvar, Raiden, especial 2, não tá de escudo quebrado, mas vai dando bom agora, nos 3, não pegou nos 3, estranhamente, mas é incurabilidade, tem que trocar de aliado de propósito, de qualquer jeito, quebrou o escudo, especial 2 com o escudo quebrado, matei um, Eu acho que eu não vou conseguir vencer nessa luta, não, mas ficou quase, se tivesse mais tempo, olha isso, me aplicou friendship, que isso, tinha muito tempo ainda, 40 segundos, olha, Um local todo cheio de fumaça de sangue, se fosse o tempo, 40 segundos, tinha muito tempo, dava pra vencer, dava pra vencer com certeza, o dano tava muito bom, não tava me mobilizando, Mas, tem problema não, duas tentativas venci, vou trocar aqui pro Liu Kang, com certeza, que ele quebra o escudo, ele tá quebrando bastante escudo, e o equipamento dele tá sendo muito efetivo, um especial 2 aqui, se eu conseguir aplicar, né, se ele não desviar, Não era pra me entrar de Scorpion, não, era pra ser de Weiden, tenta trocar rápido, troquei, tá ganho a partida, Depois desse especial 2, trocar rapidamente pro Liu Kang, isso, pra evitar maldição, e está ganho, se eu aplicar esse especial 2, libero o friendship, porém, ele se desviou, Eu posso tirar um pouquinho de vida só com o Liu Kang e aplicar o friendship, eu poderia matar de Raiden, tem muito tempo, eu vou mandar o friendship, tem muito tempo, já abaixou 25%, já dá pra me entrar de Liu Kang e aplicar friendship, e tchau, é isso aí, friendship aplicado, Olha isso, olha isso, e agora, que eu finalizei a partida, tem 20% de chance de sair um diamante, é a fatal da 180, Friendship de Raiden, também apliquei friendship nele, agora, vamos ver qual vai ser a recompensa, e vamos continuar subindo pra, a final, Um diamante, Liu Kang, Deus do fogo, muito, muito, muito bom, olha isso, exatamente o que eu queria, que isso, Liu Kang, Deus do fogo, na 180, Na 100 eu ganhei Goro, na 180 Liu Kang, e agora vamos continuar subindo, só luta difícil, estamos na fatal, e é isso, deixa o seu like, Valeu, falou, e até a próxima Tchau, 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 tchau.